DJ Gordinho da DF Mas pesado que seu barrigue não tem jeito né Vamos no aquecimento Tudo certinho Esse é o canal Só Bailão Solta o ponto Mas fica ela, 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 solta o ponto Mas fica ela, mas fica ela, mas fica ela, mas fica ela, solta o ponto Ama eu e os amigos Amar eu e os amigos Alastra é minha xereque E eu toco o saco E eu toco o saco E eu toco o saco E eu toco o saco